E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora ver como vai ser o novo mapa do Amanguinas. Então, doido, alguns dias atrás eu tinha postado três vídeos. O primeiro foi mostrando uma imagem do novo mapa que vazou. Depois eu mostrei também uma imagem de como seria mais ou menos ele, certo? E também eu mostrei pra vocês um mod que eu fiz pra como jogar naquela metadezinha do mapa que tinha vazado, beleza? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma teoria de um cara que ele fez mostrando mais ou menos como é que vai ser o novo mapa. Alguns lugares que vai ter no mapa e como vai ser mais ou menos o desenho, esse desenho aqui do mapa, beleza? Então, antes desse vídeo começar, eu vou pedir pra vocês que gostem de Free Fire e se inscreverem no canal que tá aqui na descrição. E se caso vocês quiserem participar dos vídeos, entra no Discord que tá aí, beleza? Então, bora lá reagir junto comigo. Então, doido, o novo mapa, pelo que a Snaz Loft tinha postado, vai ser nesse avião aqui, beleza? Mas, se liga só nessa imagem, ó. Se a gente for aqui, ó, mais ou menos a teoria do cara, o mapa vai ser desse jeito, beleza? Aqui tem a navegação, tem o O2, tem o Engen, Cafeteria, Story, tem a Base Come, tem o Fans, tem o Volt, tem a Cells, a Fans, Electrical, Record, Admin, MedBay e Office, beleza? Além disso aqui, baseado no jogo Harry Stickmans, ele fez também como é que vai ser cada lugar. Então, se liga só, ó. Aqui tá o mapa, certo? Como vai ser mais ou menos o desenho do mapa, pela teoria que ele fez. E aqui na frente, a primeira imagem que aparece é essa daqui. Essa foi a imagem que vazou. Aqui em cima, tem o mapa aqui, ó. Tá vendo aqui em cima aqui, ó. Tem o mapa de mais ou menos como vai ser. Aí vocês falam, ó, doido, mas o mapa ali não parece esse mapa, mas aqui é uma teoria, beleza? A segunda parte que ele colocou foi essa daqui. Esse mapa, doido, pela teoria que ele fez, tá baseado em alguns lugares dos outros mapas. Aqui nessa imagem, tem o do Polos e aqui também, beleza? Aqui tem uma parte daquele avião lá, do Harry Stickmans, beleza? Ainda tem mais alguns lugares aqui que ele vai tá mostrando também. Ó, se liga só. Ó, tem essa parte aqui, ó, da bolinha lá, do Harry Stickmans. Doido, comenta aí se você já jogou esse jogo, véi. Ó, tem esse lugar aqui. Topzera. Pô, se tiver uma testa que o cara pega aquela parada ali, vai ser top, bicho. Ó, tem a cafeteria também, que vai ser ali do lado esquerdo. Bora ver mais o que vai ter aqui, véi. Aqui, doido, na story aqui, ó, storage, vai ter essa parte aqui, ó, também. Lembrando, isso aqui é uma teoria, doido. Pode ser que o mapa seja igual a esse daqui, pode ser. E pode ser que não seja também, ó. Ó, a próxima parte que a gente vai ver aqui, doido, é a do corredor, véi, certo? Tem esse corredor aqui, que o Harry Stickmans tá correndo. E, se liga só lá no mapa como é que ele vai ficar, véi, ó. Aqui mostra meio que um corredorzão, certo? Pode ser que seja. Véi, doido, essa teoria tá muito doida, véi. O que é que vocês acham, véi? Rapaz, se esse cara acertar o mapa todinho. Porque, assim, lá naquela fotinha, aqui no canto, de como o mapa iria ser, no caso, como vazou. Pode ser que só seja, é, só uma imagem colocada aleatória ali, certo? E pode ser que o mapa não seja daquele jeito. Mas, pela teoria desse cara aqui, véi, tá mostrando mais ou menos os lugares certinho, véi. Se vocês verem, os lugares batem, véi, certo? Ó, no meio aqui, caraca. Véi, se o mapa for igual esse cara tá mostrando aqui, doido, cê é louco, véi. Na moral, ó, tem essa parte aqui também, ó. Eu joguei esse jogo, doido, mas não cheguei a zerar, véi. Mas joguei alguns capítulos, certo? Tem mais um aqui. A bibliotecazinha aqui, ó. Beleza, ó. Tem essa parte aqui, ó. A biblioteca ficou aqui do lado, certo? Lá direito ali, ó. A elétrica, bora ver onde é que vai ser a elétrica. Ó, a elétrica vai ser aqui embaixo, beleza? Então, doido, esse daqui vai ser mais ou menos como é o mapa. Lembrando, isso aqui é uma teoria. Pode ser que algumas coisas que estejam aqui apareçam no mapa e pode não ser. Mas se vocês prestar atenção, as coisas estão muito, muito parecidas, beleza? Tipo aqui, no corredor aqui, ó, onde Harry Stickman está correndo, tem um corredor mesmo, beleza? E aí, tem outras coisas aqui que estão batendo certinho, véi. E aqui no final, aqui, ó, como eu mostrei lá no começo, esse daqui é o mapa que eu mostrei lá no começo. O que é que vocês acham? Vocês acham que o mapa vai ser assim? Vocês acham que não é? Vocês acham que tem alguma coisa que pode ser que tenha, pode ser que não? Porque como a gente sabe, o novo mapa tem base no Harry Stickman, beleza? Pelo que a Snare Sloth tinha postado. Será que vai ser assim mesmo? Então é isso aí, comenta aí. Então é isso aí, Dori. Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha. Comenta aí o que vocês acharam dessa teoria desse mapa aí. Comenta aí qual o nome desse mapa que vocês queriam que fosse. É nóis e fui. Valeu!